Boa tarde, eu sou da empresa Carreira Martins, Brasil, e meu nome é Eduardo Carreira, sou o diretor da empresa. Eu tenho 25 guindastes da linha XCMG, eu tenho XCMG 25K5, 70K1, XCT 70BR, XCT 90BR, XCT 110BR, XCT 110BR1, XCA 160BR, XCA 250BR1, XCA 250BR2, XCA 500. Na verdade, a gente vem com a XCMG desde 2010, e como sempre tive um respaldo muito bom da fábrica, do pós-venda e da durabilidade dos equipamentos, a gente sempre tenta manter uma linha de produtos, para ter uma linha de reposição, de peças iguais, de tudo que é intercambiável de uma máquina para outra. Estamos querendo a nova linha de articulados, de muntos articulados da XCMG, e partir para novas máquinas de alta capacidade, tipo 600 toneladas, 700 toneladas. Muito grande, que já era de se esperar por ser a maior fábrica do mundo, muito organizada, e queria conhecer ao máximo e aproveitar dessa oportunidade da visita.